Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BudaGames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BudaGames na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar sobre algo muito importante que pode ter sido revelado no livro Laurie in Legends Sim senhor, uma parte do mapa de God of War Ragnarok parece ter sido revelada E mais importante ainda talvez, Kratos terá uma nova arma Sim, temos algumas coisas que foram deixadas assim meio que implícitas nas entrelinhas do livro E isso me faz ficar muito maluco e eu vou trazer todas essas informações aqui para vocês É muita coisa bacana, é coisa que realmente vai aumentar em muito o universo de God of War E vai fazer com que ele se torne ainda mais prolífico com, claro, a mitologia nórdica Sim senhor Então meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora! Então meus amigos, exatamente parte do mapa de God of War Ragnarok parece ter sido revelada E isso por alguns motivos Primeiro, em determinado local se diz que Brock in Sindri tem um novo local de produção Esse novo local é um local maravilhoso, seria um local onde eles estariam trabalhando com certa magnificência Só que aí você se lembra, Brock e Sindri são anões E anões tem o seu próprio reino em God of War Exatamente, não só em God of War, mas na mitologia nórdica E qual seria esse reino? Se chama Nidavellir Nidavellir é a terra dos anões e também é o local onde as principais armas do universo nórdico foram criadas Até mesmo naquele filme, o Avengers, ele aparece lá, Nidavellir É uma daquelas estrelas, aquela estrela que o Thor tem que religar a força Bem, ele existe de verdade, porém não é uma estrela, é um reino Assim como Helheim ou Muspelheim, exatamente Só que um grande detalhe incrível pra gente trazer aqui pra essa informação Nidavellir já foi citado em God of War Sim, senhor Só que Nidavellir é conhecido também como Svartalfheim, exatamente É que os Aesir os chamam dessa maneira Não respeitaram o nome verdadeiro de Nidavellir Essa é a razão de tudo isso ter acontecido Só que a gente tem que lembrar de uma coisa Nidavellir é o Lar dos Anões, é o local das produções de armas mais incríveis Só que os anões, de certa forma, não tem locomoção 100% entre Lá e Midgar Isso ocorre porque, em troca de proteção de Odin, exatamente Contra os mortos-vivos Eles deram o direito que Odin pudesse ser quase que o chaveiro daquele local Por isso que Nidavellir é um dos três reinos que, embora fora o original, estão trancados Um é Svartalfheim, o outro Vanaheim e, claro, Asgar São os três reinos trancados E por que Odin trancou Svartalfheim? Simples, porque é o único local capaz de, talvez, produzir uma arma que fosse capaz de matar Thor, Odin e todos os outros deuses nórdicos, inclusive a Freya Exatamente Só que, é deixado claro durante o livro God of War, Laurie in Legends Que, basicamente, nos conta todo o início da jornada de Kratos Em God of War Ragnarok Que é um prólogo, talvez até um pouco do início Que Brock and Sindri tem um novo local de produção de armas Perfeito Brock and Sindri são dois dos maiores construtores, designers, vamos dizer assim Fabricantes de armas daquele universo Só que uma coisa ainda mais importante é citada durante o prólogo de Laurie in Legends Que é o machado Leviathan, basicamente, se tornou inútil Um machado que foi criado pelo próprio Brock and Sindri Eles são orgulhosos pelas suas criações Eles foram aqueles que também criaram o Martelo Mjolnir Eles ficariam sentidos em saber que a sua criação Uma das suas criações mais fortes, que é o machado Leviathan Não tem mais utilidade Então, o que o Kratos precisaria de fazer? Precisaria sair de Midgar Ir até Nidavellir Ou Svartafheim E claro, ali, com Brook e Sindri Conseguir uma nova arma Exato Ou então, na pior das hipóteses Dar um novo sentido Um novo upgrade Um novo poder Para o próprio Leviathan Realmente, caras Impressionante A gente seguir isso A gente sabe justamente que Quase todas as criaturas do universo De God of War Ali Se mandaram de Midgar Se mandaram de Midgar Isso por duas razões Uma O Thimble Winter O Midgar está totalmente congelada Midgar está totalmente desolada Midgar não consegue mais gerar vida E as criaturas que sobrevivem em Midgar Geralmente são mortos-vivos Ou criaturas de gelo Perfeito Brook e Sindri Podiam muito bem Buscar uma maneira De viajar Para Nidavellir E claro O Kratos Após um tempo Teria que ir até lá E quando iria suceder isso? Bem A gente já sabe que o Kratos está insano Porque ele vê que o Machado Não funciona mais E claro Ele está Com muito ódio Em relação a Thor Ele também sabe Muito bem Que Como o Machado Não consegue vencer as criaturas Que de certa forma Tem uma resistência ao gelo As lâminas do caos Elas são úteis Até o extremo Ele tem que focar Em utilizar as lâminas do caos Caos Perfeito também Só que Será que só as lâminas do caos Seriam o suficiente Para ele enfrentar Não só todas as criaturas Todos os monstros Todos os perigos Que ele vai enfrentar Sim em God of War Ragnarok Mas Elas também seriam O suficiente Para enfrentar O poderoso Thor? Essa é a grande pergunta Então É nesse momento Que Kratos viaja Até Nidavellir Consegue desbloquear Mais um dos reinos Travados por Odin Ir até Esse local E lá Ele consegue Ou uma arma nova Ou então Um super upgrade Para o seu machado Que aí sim Se tornará Apto para derrotar Thor Eu estou achando De acordo com as informações Que vem sendo reveladas Com o passar do tempo Que é claro Que esse jogo Termina Basicamente Em um enfrentamento Entre Thor e Kratos Eu acho Que eles vão deixar O Odin Gigantes de gelo Gigantes de fogo Todos esses inimigos E talvez até amigos Para um terceiro game Esse game Vai se focar Como principais vilões Em Freya E Thor Sim senhor Freya Provavelmente vai ser derrotada E pode ser Que ela volte A se tornar uma aliada Ou então Realmente seja morta E Thor Provavelmente será O grandeoso Chefão Daqui De God of War Ragnarok Será uma maneira Onde Kratos terá como sim Recuperar parte do seu poder E claro Conseguir uma nova arma E ainda Vão revelar um plot Muito interessante Lá do primeiro game Que é justamente A terra dos anões Um dos três reinos Bloqueados Que haviam naquele local Pra mim Isso daí É mais do que claro Todos aqueles reinos Que sim Foram Bloqueados No primeiro game Eles vão sim Ser abertos No segundo E claro A gente vai ter acesso Também Ao reino dos anões Vale lembrar Também Que O local A localização Exata Vai ser um problema Porque Conforme foi dito Como Odin Fechou todos os Os reinos Para que O Fimbulwinter Ficasse preso Somente Em Midgar Provavelmente Kratos terá que fazer Várias coisas Para conseguir Chegar Até Medavelyr Ou qualquer outro reino Provavelmente ele terá que Passar por diversos percalços Talvez tenha que se mandar Utilizar um buraco de minhocas Para se deslocar Entre esses reinos Só que eu acredito Muito bem Que o mais provável Que venha a acontecer É que sim Quando ele alcançar Até Quando ele alcançar Aquela localização Ele vai ter que Fazer algo Para libertar O reino Das mãos de Odin Porque conforme a gente Que conforme a gente sabe Isso é dito No último God of War Que os anões Deram o controle Do reino Para Odin Para de certa forma Terem proteções Contra os mortos vivos Então ele vai libertar Então Kratos Vai enfrentar Esses mortos vivos Vai enfrentar Talvez ou então Conseguir destruir Esse feitiço de Odin E então Ter acesso livre Aí que será O local Onde eu creio Que o Kratos Não só Vai poder Melhorar O seu equipamento Ganhar Uma nova arma Mas ele também Terá capacidade Talvez de consertar Armas do passado Quem sabe Do mundo grego Que foram quebradas Em luta contra Zeus E também talvez Tornar a espada Do Olimpo Uma vez Apta A ser manejada Uma nova vez Uma vez mais Apta A ser manejada Seria realmente Formidável E eu fico Cada vez Mais hypado Comenta aí O que vocês acharam Dessas informações Que eu trouxe Para vocês Eu espero que tenham Curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito Para o canal Não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega o vídeo para ninguém Então falou Aquele abraço Fui